Vamos lá gente, então vamos lá. Nós temos aí dois cartões supremo no mercado Brasil. Então nós temos o Visa Infinity Unlimited, esse daqui do Santander, esse é o Visa Infinity Unlimited do Santander. E temos o cartão Unicred Visa Infinity. Bem, deixa eu começar pelo Unicred para vocês terem o conhecimento desse cartão e a gente vai para o Santander Unlimited. Logo em seguida eu trago uma nota do Inter também para vocês, tá? Bem, vamos lá. Unicred Visa Infinity, esse cartão aqui, esse daqui, esse Unicred Visa Infinity, Esse cartão, ele é da cooperativa Unicred, tá? Da cooperativa Unicred. Na sua cidade, pode ser que esse cartão, ele só esteja disponível para medicina. Médicos, dentistas, enfermeiros, quem trabalha na área da medicina. O que você tem que fazer? Encontrar essa agência e procurar pelo nome de livre admissão. Se essa cooperativa, você não precisa nem de ir na agência, é só ligar. Olha, eu queria saber quais são as agências do Unicred que são livre admissão. Se ela for livre admissão, qualquer um pode abrir a conta no Unicred. Qualquer um, qualquer profissão. Se ela for apenas fechada para o perfil da medicina, então ela não tem a livre admissão. Bem, o que esse cartão do Unicred proporciona para quem tem ele? Primeiramente, para a área da saúde, perdão, medicina. A área da saúde é o português, claro. O que acontece? Esse cartão, a renda mínima para ter ele, vai depender da cooperativa para a cooperativa. A mínima é R$15.000, tá? Então, renda mínima, R$15.000 para ter esse cartão, tá ok? Limite mínimo, R$10.000 é o limite mínimo, mas eu não conheço ninguém que tenha R$10.000 de limite nesse cartão. O mínimo que eu já vi é R$30.000, tá? O mínimo que eu já vi é R$30.000. O meu é R$80.000, tá? Então, assim, o limite mínimo pode acontecer de cidade para cidade, região para região, agência por agência. Esse cartão, ele pontua 2,2 pontos natural até R$15.000 de gasto mensal. A partir de R$15.000,01, ele pontua 2,5 pontos por dólar gasto. O que acontece com esse cartão é que o spread, o spread desse cartão para uso internacional é 0%. E o dólar praticado para conversão da sua moeda, quando você compra fora do país, o spread é o PTAX do Banco Central. Ou seja, é a menor cotação que existe em um cartão de crédito usando fora do país. Só para você ter ideia, o nosso melhor cartão hoje, que junta pontos, é o Pão de Açúcar. Ele cobra o dólar comercial, que é mais caro que o PTAX. Se o Pão de Açúcar tivesse o dólar PTAX e não o dólar comercial, o Pão de Açúcar é imbatível. Neste caso, ele pratica o dólar PTAX e utiliza o spread 0%. Neste quesito, ele tem aí uma vantagem, liderando essa vantagem do PTAX pelo dólar comercial, que é menor pelo PTAX. Bem, do Banco Central. Esse cartão, ele tem a pontuação, como eu falei para vocês, de 2,2 a 2,5. E ele isenta a anuidade desse cartão por gastos mensais. Então, você pode isentar, no caso, até 100% baseado ao comportamento de gasto. Por exemplo, se você gastar acima de R$15.000, você isenta 100%. Você pode isentar 100%, 50%, 75% e 25%. Então, você tem a vantagem de ter o cartão praticamente sem anuidade. Você pode contratar os adicionais, porém os adicionais têm 50% de desconto. Ok? Esse cartão, ele te dá acesso ilimitado, ilimitado, à sala VIP do programa Lounge Key e Dragon Pass. Ou seja, você tem acesso ilimitado nas salas do Lounge Key, do Dragon Pass, você titular do cartão, os adicionais e um convidado por visita. O que é por visita? É que cada sala VIP, eu posso levar uma pessoa comigo, sem pagar nada. Por ser por visita, então eu posso entrar na sala da Elo, eu posso entrar na sala da Latitude, eu posso entrar na Latitude, primeiro da Latitude eu posso ir para a Elo. Eu e o acompanhante. Eu posso entrar na sala da Latitude, eu e mais um acompanhante. E assim sucessivamente. Por ser Lounge Key e Dragon Pass, então teoricamente, se a sala aceitar o Dragon Pass e o Lounge Key, eu posso levar duas pessoas comigo que serão dados como de graça. Porque entra um no Lounge Key e entra um no Dragon Pass. E nenhum paga nada. Então eu posso levar dois acompanhantes comigo, se a sala permitir Dragon Pass e Lounge Key. Tá certo? Então mais ou menos funcionaria isso. Teoricamente, a maior vantagem desse cartão seria para você poder usar ele fora do Brasil e usar para poder ganhar 2.5 acima de 15 e usar a conversão do Petax e o Spread Zero. Então seria uma vantagem interessante este cartão. Mas ele permite, pelo próprio aplicativo, você transferir os pontos para os parceiros, né? Que ele tem ali junto à Unicred de prêmios. A cota capital, eles exigem, dependendo da cooperativa, eles podem exigir de você R$1.000,00 de cota capital para entrar com eles. E essa cota capital pode ser parcelada a partir de R$50,00 por mês. Como é um valor que você tem que estar pagando por mês, R$50,00 todo mês, se você tiver condições, paga à vista e acaba com isso de uma vez por todas para não ter que estar pagando tarifa. O meu pacote, eu escolhi o pacote essencial, então eu não pago tarifa também. Eu escolhi o pacote essencial, eu não pago tarifa. O cartão, eu ganhei 6 meses de isenção na anuidade. Então, os 6 primeiros meses, eu ganhei grátis a anuidade desse cartão também. Vou dar uma dica para vocês. O Fernando Cavalcante, ele mora em Guarulhos. Ele não conseguiu abrir nessa cooperativa. Ele abriu lá em Guarulhos. Só que a dele não deu nem um mês grátis de cooperativa. O meu me deu 6 meses grátis. Então, depende da cooperativa, pode ter a isenção da tarifa, pode não ter. Então, vocês não podem levar na regra 100% o que eu estou falando referente à tarifa e desconto no cartão. Porque cada cooperativa determina as suas regras. Cada cooperativa, existe um dono. E esse dono é que determina como vai trabalhar a cooperativa do Unicred. Então, aqui pode ser que cobra de você R$50, pode cobrar R$1.000, pode cobrar R$5.000. Eu já vi casos de R$20 a casos de R$5.000 nessa cooperativa. Casos de R$20 a R$5.000, tá? Então, depende, a cooperativa vai te pedir R$5.000. Tem cooperativa que pede R$1.000, a nossa é R$1.000. Outras vão pedir R$50 por mês, outras vão pedir R$20 por mês, R$25 por mês, R$30 por mês. Tá bom? Para vocês saberem. A anuidade desse cartão é R$900. R$900 parcelado em 12 vezes. E você tem tudo isso que eu falei para você. Tá bom? Show de bola! Tchau.